Informática, internet e tecnologia, aqui na sua televisão é o Rarsoft que já está de volta. E para você ficar sempre ligado conosco, basta acessar o site do Rarsoft, www.hstv.com.br. Lá você vai encontrar o link para o nosso blog e Twitter também. E pode acessar as abas do site que estão repletas de conteúdo e interatividade. Não é isso aí, Ayrton? É isso aí, então. Ela vai encontrar vários aplicativos lá e jogos lá para o pessoal baixar. Perfeitamente. E agora eu quero saber qual será a dica de hoje do professor Ciro. Acho que não é dica, é uma matéria, né professor Ciro? É uma matéria, Ayrton. É uma matéria sobre o Star GDL, trabalhar com equipamentos renovados no conceito de sustentabilidade. É uma matéria importante e bacana para a gente ver. Que não deixa de ser uma dica, confira aí. O que a nossa empresa faz é tirar o lixo eletrônico do meio ambiente. Porque se a gente não estivesse fazendo esse tipo de trabalho, esse lixo eletrônico, esses computadores usados, normalmente iria tudo para o lixo. Quer dizer, um monitor, para você ter ideia, ele tem chumbo, tem cádimo e isso pode contaminar o solo. A gente compra lotes de grandes empresas. Então, o que a gente faz para esse produto ser renovado? Se o produto vier com defeito, a gente não faz nenhum tipo de manutenção, a gente não conserta. Vamos dizer que a placa-mãe esteja com defeito. Eu não vou lá e faço uma manutenção na placa-mãe. Eu jogo aquela placa-mãe na sucata para depois descartar corretamente e coloco uma placa-mãe nova. E esse produto, o computador em si, eu renovo todo ele. Eu faço uma limpeza nos circuitos da fonte, o próprio HD a gente deixa ele todo limpo. E deixa um produto com um aspecto de novo, com um preço bem acessível. Coisa de 30% perto de um produto novo. A gente formata, no caso, quando a gente compra das grandes empresas já vem limpas. Mas a gente passa já, limpa o que sobrou e instala um novo sistema. Então, no caso, nós temos máquinas tanto com sistemas Windows original, como também temos sem sistemas. Depende da forma que ela vem para a gente. Nós temos uma linha de teste que a gente deixa, no mínimo, essa máquina testando, carregado o Windows ali. Tentando a gente fazer uma... carregando, pesando a máquina. Colocando o máximo de peso nela para ver até onde ela suporta. E também para ver se os componentes dela não venham a dar problema no futuro. Até porque, quando eu falei, quando eu não conserto, é para não ter um problema futuro. Quando eu coloco uma placa-mãe nova, um produto novo. Dei um problema no HD, dei um problema na memória. Eu tiro aquilo, descarto e coloco um produto novo. Para não ter problema no futuro. E quando a gente faz todo esse processo, a gente deixa pelo menos 24 horas rodando em teste. Antes de pôr à venda. Apesar desse trabalho da gente ter um trabalho formiguinha. Mas se não existisse esse nosso trabalho de renovação desses produtos. Quanto lixo eletrônico teria nos grandes lixões do nosso país? Então, para você... No nosso país não existe uma lei que obriga você descartar o lixo eletrônico corretamente. A não ser pilhas, baterias, que já existe uma lei. Valeu, professor Ciro. E agora um recado para você que faz parte do mundo contábil. Conheça a SCI Sistemas Contábeis especialista. A SCI é pioneira em sistemas em Windows e tecnologias web. E tem mais de 20 anos de mercado. Ellington e ser especialista significa que a SCI se dedica ao mundo contábil inovando e criando sistemas inéditos. Que além de serem úteis e práticos, diminuem os custos e geram valor agregado aos serviços contábeis. Quer tornar a sua empresa contábil competitiva? Então, conheça a SCI Sistemas Contábeis. Para mais informações, acesse o site www.sci10.com.br ou ligue para 0800 47 0808. 6.500 empresas informatizadas, hein? É coisa! Bom, é isso aí, pessoal. E aí, Ayrton? O que tem aí de bom no site do RarSop, pessoal de casa, sempre traz aquela dica... A dica de hoje é o webgame Command Grid. Confira aí! Command Grid é mais um dos jogos no estilo Tower Defense. Mas o que o diferencia dos demais é a possibilidade de utilizar todo o mapa para posicionar as suas construções. Por outro lado, seus inimigos também poderão utilizar rotas alternativas para atacar sua base, tornando-as em cada partida única e desafiadora. Command Grid com certeza é um game que vale a pena conferir. Então acesse o site do Hardsoft e divirta-se! Valeu, Ayrton! Bom, então acesse o site do Hardsoft e veja que a sua diversão está garantida, beleza? Anderson, Ciro, Ayrton, muito obrigado pela parceria. E para você que curte o Hardsoft, valeu pela audiência. Até semana que vem, pessoal. O Hardsoft por aqui. Tchau, tchau! Valeu, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí